Fala galera do YouTube, quem é que fala é o Oli e mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, esse vídeo vai ser bem rápido, tá? Eu tô, eu tô, minha proposta agora tá sendo um vídeo rápido, pelo menos pra tutoriais simples assim. Bom, vamos logo pro começo, galera, só gostaria que vocês deixassem seu like aí embaixo, tá? E se inscreve-se no canal se você é novo. E também galera, comentem aí qualquer coisa e entrem no Discord que eu tenho um link na descrição, tá? Bom, vamos lá, rapidinho, só pra mostrar pra vocês. Hoje eu vou falar sobre quatro máquinas, galera, tá? E um upgrade. Bom, vamos lá. Galera, nós temos no Electrowage uma máquina, um macerator, beleza? De 50 volts. Nós temos um compressor de 50 volts e nós temos um magnetizador de 50 volts e uma máquina de fazer placa. Ok? Bom, todas as quatro, galera, utilizam 200 watts de potência, tá? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. 200 watts de potência pra trabalhar, tá? Então elas são bem fraquinhas assim, elas são bem lentas, tá? Você pode melhorar isso com upgrades. Então, tipo, se vocês virem aqui dentro, a maioria delas são iguais, tá? Ó, a interface. E vocês colocam aqui o upgrade. No máximo é 5, ok? E cada um dele vai aumentando a potência, ok? Então de 200 vai de não sei pra quanto, não sei pra quanto, não sei pra quanto, não sei pra quanto, não sei pra quanto. Ok? É, aqui não fala. Bom, galera. A ligação dela, a ligação dela nós podemos ligar do lado, aqui na frente não liga, ou aqui, tá? Então são os lados. Menos o magnetizador, que ele tem ligação de quatro lados. Ele é o único que faz isso, ok? Bom, pessoal que gosta de automatizar aí, quer fazer uma quantidade rápida de itens, galera, entrada em cima, saída embaixo, tá? Simples assim. Bom, galera, nós temos também aqui o macerator, o compressor, as mesmas máquinas, tá? Em 200 volts, ok? E nós temos uma potência de 400 watts, então elas são bem mais rápidas. Mesma interface, colocamos aqui 5 o máximo. Então de 400 vai não sei pra quanto, não sei pra quanto, não sei pra quanto, não sei pra quanto. Ok? Tô fazendo rápido assim, galera, não sei se vocês gostam. Bom, é... Ok, então falado aqui, nós temos a ligação aqui, certo? Agora, galera, eu queria falar uma coisa que eu esqueci de falar isso logo no começo do vídeo, no começo da série. É o seguinte, vocês vêm aqui no opções, controle, e vocês vão ter aqui o controle do Electrowage. Nós temos Open Week, que eu coloquei a letra O, e o Ranch. Ranch, galera, nada mais do que uma chave. Então é P. Então essa chave executa a mesma coisa. Por exemplo, itens que podem ser girados, você pode apertar P e o clique de direito pra girar eles, ok? Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Vamos lá aqui, arroba Electrowage. Vamos dizer essa lâmpada aqui, galera. Se eu pegasse uma Ranch, como vocês já sabem, vamos pegar aqui a Ranch, e clicar com o botão direito, ela vai virar o ícone, ok? O ícone não, o objeto. Mas se eu vir aqui e apertar P e clicar com o botão direito, ele também faz isso, ok? Beleza, então. Bom, vamos partir agora, galera, é pro seguinte. Apertar O, nós entramos na Wiki. E eu quero mostrar pra vocês, galera, o que que essas máquinas fazem. O Macerator, ele faz, transforma em pó, então ele duplica itens minérios, tá? Não, não sei se são todos, mas o cobre, o ferro, o ouro, o chumbo e o tubo externo, ele faz isso. Nós podemos transformar carvão vegetal e carvão mineral em pó. Podemos fazer areia pra silicone dust, que é o... não é silicone, tá, galera? É sim silício em pó de silício. Sinambar em pó de sinambar. Aí transformar barras em pó de volta. E também nós temos um uso de pedreguro pra cascalho, cascalho pra pederneira e terra pra areia. Certo? Voltando aqui, bora ir para o compressor. Galera, o compressor, ele vai fazer o seguinte. Nós temos uma produção... eu vou fazer daqui pra baixo, quer mais? Não, vamos lá aqui. Ele transforma placa de carvão em diamante no gasto de 80kJ. Aqui atrás tem o gasto, ok? Nós podemos, com quatro pós de carvão, fazer placa de carvão. Então a placa é feita no compressor e não na máquina de placas. A areia, galera. Nós transformamos em dielectro. Esse aqui é um componente do capacitor. E nós temos a madeira que é transformada em resina, ok? E olha, funciona com qualquer madeira, certo? Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos ver aqui. Resina, recipe e... não, na verdade eu não sei se é qualquer madeira não, galera. Mas bom. Vocês já viram aqui? Galera, é isso que eu tinha mostrado... Não, mentira. Mentira que é isso que eu tinha mostrado pra vocês. Eu tô indo freneticamente aqui. Nós temos aqui o magnetizador. Que, galera, ele tá com algo de textura bugada nessa versão, tá? Mas ele funciona aqui no mundo. Então, galera, é o seguinte. Ele produz ferro, tá? Ele produz... Iman básico. E com alói, ele produz... Iman avançado. Galera, não tem uso o imã básico, como vocês já viram no tutorial anterior. E nós temos agora a última máquina, que vai ser a máquina de placas. Que ela faz placas. Faz placas de cobre, de lead, de silício, de alói, de ferro e de ouro. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Foi bem rápido mesmo. Ajudem aí no canal, beleza, galera? Se inscrevam, deixem o gostei. É isso aí. Valeu. Falou. Assista as outras séries e não esqueça do Discord. Tô abrindo um servidor aí. Vai vir novas séries aí, galera. Muito obrigado por ter visto esse vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.